Música Ora, ora, se não é o jardim da chave dos muros. Já estava ficando cansada de esperar. A última que reúne foi aberta. Logo, a escuridão irá tomar conta de todos os mundos. E isso é imparável. Eu irei parar você. Depois de vir de tão longe, não tem como deixar isso acontecer. Miserável. Pobre tolo. Você acha que pode me derrotar? Eu, a senhora de todo o mal. Eu, a senhora de todo o mal. Isso é impossível Nada é impossível Os meus amigos estão comigo Nossos corações estão conectados E não há nada que não possamos fazer Eu irei encontrar o Rico e a Kyrie E logo todo esse pesadelo acabará Seu pesadelo só está começando Ai meu Deus, dragão E me espelho Seja tão forte, né? Não, não é? Seja tão forte Seja tão forte